Tudo bem, gente? O que é favor? O Jorge? Aqui a minha canteirinha. Já não me lirei mais para o feito. Vamos aqui jogar. É mesmo... Pica no servidor Pica Network. Nós aqui agora vamos jogar aqui um servidor. Um servidor não. Olha, é porque é um servidor mesmo. Só que não é neste aqui. Eu não me lembro o que servidor era. Não sei se era o nosso do que o Craft. Não sei também. Mas vou ver. Não sei se... É aqui. Tanto... Um, Tomb Raider, Egg Wars, Hidden Seeds, Real Games, Draw, PUBG, BVP, OS, Ogasia, Annih, Annihilating, Spearron. Hum, o que será, aqui, BVP, OITS, Evil Barrel, Creative, Sky Wars, Skyblock, Skygrid, Horizon, Smithalina, Survival, Fact in Black, Fact in Original. Não, não, aqui, também, eu, aqui, eu, no Minecraft, eu chamo, quem não souber o meu nome, quem, quem tiver a jogar, depois que quiser ir para o vídeo, também, vai estar no vídeo, já, são, Z, Jai, Zegib, 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 e, Zegib, 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 Z Eu já não lembro Coleira E assim também dá para jogar Não é? É, eu sei Não, 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 não Não, 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 não Eu já não lembro coleira Vamos ver como é que é Não sei isto Não sei se é isto Mas, estou tudo ok Bom, já deve ter alguém com o meu nome Para que eles vão Hum Por que, por que? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Estás curto aqui na cordeira. Eu tenho que ir na privada. Eu tenho que ir na privada. Vou fazer os meus... Esses... Negócios. Estão ligados. Estão ligados aí, não é? Estão ligados. Vou fazer quase a meia do vídeo. Eu acho que é quase a meia do vídeo. Acho que vou entregar o meu. Já... No fim deste vídeo deixem o seu like e favorito. Comentem o que vocês quiserem. Aqui. E eu. Já fiz os meus negócios aqui na privada. Aqui. Cheguei. Olha aqui. Olha ali. Aqui. Aqui o meu nome. Ó. Vocês já vão ver. Já. Já. Já vêm já. Aqui. Meu nome. Um desse. Zé, Jaiboo. Só que agora vai ter um dobro. Zé, Jaiboo. Porque senão Não dá para jogar E depois o que é que acontece Não dá para gravar É Porque já tem Cais com o meu nome E depois não dá Não dá Por isso É O meu nome Aqui Não sei se está Se vocês estão a conseguir ver Não sei se está focadinho mesmo Mas deve estar Não sei Estou a mostrar Mostra 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 Ok play E mesmo assim Aqui O nosso time Está ligado Está ligado Vamos jogar Um jogo Chamado Minecraft Agora Eu penso Também Também Pode ser O que é este? Mas Pronto Ok Pode ser Não sei Olha o máximo de quantos que eu posso ter são 3, 1, e aparece 3, a cante, cante, é contas por isso ações não podem ver o vídeo Para a próxima, amanhã, tenho amanhã, gravo um vídeo de Minecraft que pode ser Skywars, ou Wild Battle, vocês comentem aí, comentem aí, que assim não põe. Hoje no Wild Battle, a minha beijo, o meu nome normal, beijo se dá, e se não pode ter-me enganado, o meu nome no teclado, às vezes falha, não é, então se não deve ser isso, não sei. Deixem seu like favorito, compartilhem, tchau e fui!